Oi gente, tudo bom? Aqui que tá falando é a Ina do V-Ray for SketchUp e hoje eu tô disponibilizando para vocês um tutorial sobre iluminação, especificamente o Rectangle Light, que pra mim é uma das ferramentas mais completas de iluminação do V-Ray. Pode ter certeza que depois de você assistir esse tutorial completo, você pode se considerar uma pessoa avançada na ferramenta. Então, por que eu tô resolvendo disponibilizar esse tutorial para vocês? Eu tô fazendo uma pesquisa para saber quais são as principais dificuldades dos usuários do V-Ray, quais são os problemas que você tem na hora de renderizar, porque assim eu vou conseguir preparar um material direcionado de qualidade para vocês. Se você ainda não respondeu essa pesquisa, responda agora, porque assim eu vou saber exatamente o que você tá precisando. É rapidíssimo, basta clicar aqui no link aqui embaixo, tem a minha página no Facebook, curta ela, se inscreva no canal e responda a pesquisa. Valeu gente, curtam aí o tutorial, me digam o que vocês acharam, qualquer problema podem falar comigo. Valeu! Então, pra mostrar aqui pra vocês a versatilidade desse Rectangle Light, vocês conseguem observar aí nessa cena essa luz indireta aqui atrás, como se fosse um LED atrás do espelho. Esse efeito eu consegui através do Rectangle Light e eu vou abordar eles com vocês aqui hoje. Aqui vocês percebem no forro uma iluminação indireta também. Aqui nós temos uma suíte onde esse pendente e esse pendente foram feitos com Rectangle Light também. Vocês veem que tem um efeito bem legal aqui, ficou bem bonito. Tem aqui também esse quarto onde esse abajur também foi feito com Rectangle Light. E nós vamos abordar todos esses tipos agora. Então, fiz aqui um modelinho pra vocês, pra poder mostrar os tipos de luz. Primeiramente, como inserir uma luz Rectangle Light na cena? Você pode inserir de duas formas. Eu, particularmente, prefiro a forma onde a gente utiliza a barra de ferramentas do V-Ray, onde tem aqui o ícone do Rectangle Light. Vocês estão vendo? Só basta clicar aqui que aí já está habilitado. Mas, você também pode chegar aqui em Extensões, V-Ray, Create Light, Rect Light. Pronto. É a mesma coisa. Aí, na hora pra inserir a luz no modelo, vocês fazem como se estivessem fazendo um retângulo qualquer. Insere aqui, escolhe uma face e aí clique segurando o mouse, né? Segurando o botão do mouse, a gente vai abrindo aqui e vai fazendo o nosso Rectangle Light. Pronto. Solta. E tá feito aqui. Essa é a nossa Rectangle Light inserida na cena e vamos ver o resultado disso. Bem, essa aqui é a imagem renderizada. Vocês observam que a luz tá bem forte, né? Tá bem estourada. E tá aparecendo aqui um retângulo que não tá bonito nessa cena. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Vai vir aqui, clicar no Rectangle Light com o botão direito. Vai vir em V-Ray, for SketchUp. Vai ter essa opção aqui, Edit Light. Nós vamos colocar aqui como Invisible. Tá vendo? Pra ela sair de cena. Então, vamos ver como é que vai ficar lá. Aqui, vocês estão vendo a cena renderizada, né? Com o Rectangle Light Invisible. Só que vocês estão vendo que tem uma coisa aqui horrorosa, né? Um retângulo cinza, meio pontilhado. E você deve se perguntar, meu Deus, meu V-Ray tá dando erro. Não tô conseguindo colocar a luz Rectangle Light. Não, gente. Não se desespere. Ó, o que você precisa fazer é muito simples, muito fácil, muito rápido. Vem aqui. Essa luz, se vocês observarem, ela está grudada na face. Então, o que a gente precisa fazer? Simplesmente desce aqui, cerca de 5 milímetros é o suficiente. E vamos renderizar aqui a cena novamente. Vamos ver como é que fica. Tcharam! Nós temos aqui a nossa cena renderizada. Você tá vendo que só o fato de você ter afastado ela um pouquinho do teto, da face, né? De cima. Ela conseguiu renderizar aqui claramente. Agora tem uma coisa, né? A luz, ela tá bem estourada. Então, como a gente faz pra aumentar os valores do Rectangle Light? Aqui, Intensity. Você tá vendo que ela tá com 30. Se a gente quer diminuir, aumentar, só basta diminuir esses valores aqui. Vamos aqui colocar 5, pra vocês observarem aqui a diferença. Pronto, aí vocês observam que a luz diminuiu consideravelmente. E tem uma iluminação aqui bem fraquinha, né? Então, muito simples, muito rápido. Inserir aqui a luz, editar os padrões de visibilidade dela ou não. E aumentar ou diminuir a intensidade. Esses são basicamente as coisas principais que você precisa saber. Aí agora, tem algumas coisinhas legais que a gente pode mexer também. A cor. Aí eu quero colocar aqui uma cor rosa. Aumentar aqui a intensidade pra 20. E aí, quando a gente renderiza... Olha que legal o resultado que ficou. Dá pra brincar aí, legal, com as cores das luzes. E... Mas então, vamos voltar aqui pra luz branca. Dá pra poder usar uma luz amareladinha também, né? Quando você tá em alguns ambientes que você quer deixar mais aconchegante, você utiliza a luz mais amarelada. Mas eu vou deixar aqui a luz branca mesmo. Então, uma coisa importante pra falar pra vocês é o seguinte. Se vocês observarem aqui, o retângulo tá enorme e ele tá no valor de 20. Se eu simplesmente apertar aqui o S do Scale do SketchUp, diminuir consideravelmente o tamanho desse retângulo, a intensidade dele também será diminuída. Vamos olhar aqui no render. Não sei se vocês estão observando aqui, uma luzinha bem fraquinha aqui, é o retângulo light. Pra poder... Aí a gente aumenta ele aqui, com o mesmo valor. Ó, outra dica que eu dou pra vocês. Não encostem o retângulo light nas faces, porque sempre deixa assim um espacinho, aqui eu tô deixando um espaço maior, mas sempre deixa um espacinho mínimo aí no tamanho, pra poder não ter um efeito de luz estourada. Aqui, gente, vocês estão percebendo, o mesmo valor de 20 conseguiu trazer um resultado com uma luz muito mais intensa, só pelo fato de a gente aumentar o tamanho, certo? E esse aspecto vai ser importante pra gente configurar os abajus na próxima cena. Aqui nós estamos na próxima cena, onde nós vamos aprender a fazer justamente o efeito do pendente e do abajur. No pendente não tem mistério nenhum. Nós vamos pegar aqui o retângulo light, vou pegar a face daqui da mesinha pra abrir. Ah, uma coisa importantíssima que eu preciso falar aqui pra vocês. Deixa eu voltar aqui pra cena anterior. Olha, quando vocês inserem o retângulo light, como as faces do Facebook, ou como as faces do SketchUp, ela tem a face branca e a face meio cinza. Então, essa significa a face principal onde sai a iluminação do retângulo light, é a face branca. Se por acaso você inserir o retângulo light e ela tiver com a face cinza voltada pra baixo, olha o que acontece. Isso deve acontecer com muita gente e as pessoas devem ficar achando que é algum tipo de bug, que o V-Ray não tá funcionando. Na realidade não, gente. Olha o que acontece. Vou descer aqui 5... Aliás, vou descer até mais. Pra mostrar pra vocês. Descer aqui 10 centímetros. E aí... Aí vocês devem estar se perguntando Ah, o que que tá acontecendo aqui? Eu botei ela como invisible, mas ela continua aparecendo aqui com a luz forte e tudo. O que acontece aqui? Ela tá invisible sim. Só que, como o lado dela, que é o lado que sai a luz, é o lado branco, tá voltado pra cima, a iluminação vai toda pra cima do teto, reflete pra baixo, e na imagem dá aquele resultado parecendo que o retângulo light tá aparecendo na cena. Deixa eu tirar ela aqui do invisible, que vocês vão perceber o que que eu tô falando. Agora que eu desativei o invisible dela, você consegue observar que aqui a face, né, ela não tá mais transparente e a luz tá refletindo pro teto. Então, o que acontece é justamente isso. Muita gente pode se bater nisso. Na realidade, o problema está na face que você deixou, ou a face contrária, né, na cena. E aí você só basta inverter a face e pronto. Seleciona aqui, invisible, e você vai ter aquele resultado que eu já mostrei pra vocês. Bem, vindo aqui agora pro pendente, muito fácil, muito rápido, a gente pega aqui o retângulo light, vou abrir aqui na cena. Levantei ele, aí eu observo, ó. Aqui tem a face cinza, aqui tem a face clara. Eu só quero que a luz saia pro lado de baixo. Então, eu coloco ele aqui com a face branca virada pra baixo, escalono o tamanho que eu quero, e acontece o seguinte. Enquanto na outra cena a gente utilizava valores de 10, 20, e o retângulo light, ela conseguia iluminar bem a cena inteira, pelo fato do retângulo light estar no tamanho grande. Aqui, no pendente, ó o tamanho do retângulo light, tá bem pequena, né? Então, nós precisamos selecionar ela, verrei, edit light. Pelo fato de ela estar pequena, a potência dela diminui. Então, precisamos aumentar o valor aqui. Eu vou colocar aqui cerca de 500. Vou deixar ela visível, né? Porque não vou tirar, não vou selecionar a opção invisible, porque eu quero que apareça pra dar aquele efeito de luz estourada. E vamos observar aqui como é que vai ficar. A gente pode notar que a luz ficou bem estourada, né? Então, isso agora é por questão de configuração. Em primeiro lugar, eu achei que ela ficou aqui embaixo. vou levantar um pouquinho ela. Em segundo lugar, vou dar uma diminuída na intensidade, porque ficou muito estourada. Nós podemos fazer de duas formas. Ou diminuir o tamanho, também, que só em diminuir o tamanho ela já fica com a intensidade menor. Diminui aqui consideravelmente o tamanho dela. e vou levantar eu quero ela mais próxima. Tá vendo aqui ela, né? Pronto. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Você vê que eu acho que diminuiu o tamanho, já vai diminuir bastante a intensidade. Vamos olhar aqui como é que ela vai ficar agora. Bom, vocês conseguem notar aí só o fato de eu ter reduzido o tamanho dela. já deu uma diminuída considerável aqui na luz. E vocês podem perceber que o efeito está ficando o que eu gostaria. Então, aqui, eu aumentaria um pouquinho ainda o valor dela, porque vocês podem observar aqui na cena que ela está mais brilhante, né? Então, mas, é basicamente isso aqui para poder fazer o pendente, gente. É só vocês colocarem uma luzinha interna e configurar o tamanho e a intensidade. Sem mistério absolutamente nenhum. Para fazer o abajur, aí eu vou ensinar uma coisa nova para vocês sobre o retângulo light. Você vem aqui em série, eu acho que eu vou pegar até aqui do coleguinha do lado. Já vou pegar a luz dele daqui. Já que já está no tamanho, a intensidade interessante. Já vou colocar aqui também. Vou dar uma aumentada. Olha, esses pontinhos aqui não é bom elas ficarem saindo, não, porque pode aparecer na cena. E aí, vamos dar aqui uma renderizada para ver como é que está esse abajur. Olha, o resultado está ficando bacaninha aí no abajur, não é? Mas, duas coisas agora que a gente vai fazer. A primeira coisa, no retângulo light, vemos aqui na configuração, edit light, e tem uma opção double side. Quando a gente clica aqui, o retângulo light emite luz dos dois lados. então, vamos ver como é que fica. Ou seja, ele vai renderizar tanto na face branca, que é a face padrão, inicial, onde a luz é emitida pelo retângulo light, tanto quanto a face cinza, que é a face oposta. Então, vai ser um double side. Vocês vão ver aí o resultado na renderização. Olha só que legal, gente. Ou seja, a luz está saindo tanto por baixo quanto por cima. Então, bacana isso, né? Quando você colocar assim um abajur, você quer dar esse efeito da luz saindo por todos os lados, você faz isso. Coloca aí o retângulo light, edita aí o tamanho, a intensidade, e bota double side. Se ele está aqui invisible ou não, não está fazendo tanta diferença porque ele está inserido no material. Agora, se vocês olharem a cena aqui, vocês vão falar poxa, ainda mais a sua cena está parecendo que ele está com brilho, né? Ele está assim, mais real e tudo. Então, nós vamos aprender a fazer esse efeito, que ele é muito legal. Simplesmente, não se trata das luzes, e sim do material do V-Ray. Então, nós teremos essa parte do abajur que ela vai emitir essa luz, esse material emissivo, e a parte de baixo, ele não vai ter essa luz. Nós teremos a mesma cor no abajur, mais. Na renderização, eles serão materiais diferentes. Como fazer isso? Você abre aqui o editor de materiais do SketchUp, para quem não sabe, você apertando o B, ele automaticamente abre, vem no conta-gotas, escolhe a cor do abajur aqui, vem no Mzinho da barra de ferramentas do V-Ray de materials, abre, pronto, aqui a gente já tem o nosso material. Deixa eu botar ele aqui como luminária cima, ele já aparece aqui, está vendo? E nós vamos duplicar esse material, clica com o botão direito na luminária cima, vem aqui em duplicate material, pronto, agora nós temos duas luminárias cima. Vamos renomear, rename, botar aqui luminária baixo. O que é isso ainda? O que eu estou fazendo? No luminário acima, eu vou botar o material emissivo, e no luminário abaixo, eu vou deixar ele fosco, como ele está. Então, vamos selecionar aqui luminária cima, vamos clicar com o botão direito do mouse, create layer, e vem aqui em emissivo. Quando a gente cria esse material emissivo no V-Ray, ele cria uma luz própria, é como se fosse uma lâmpada, ele cria essa iluminação natural. Então, aqui ele vai estar com a cor branca. Dei um preview aqui nele, onde a gente consegue observar como ele vai ficar na cena. Esse preview, essa parte daqui, é onde a gente consegue ter uma visão antecipada de como o material vai ficar. Ele, assim, não é 100% preciso, não, mas, dá uma ideia bacaninha de como é que vai ficar a renderização. Então, quando você cria o material emissivo, ele automaticamente vem para essa configuração. Nós precisamos selecionar esse material na parte de cima do abajur, certo? Então, está aqui, luminária cima, nós vamos na parte do SketchUp, vamos selecionar a parte de cima do abajur, selecionamos ela, está vendo? Está aqui completamente selecionada. Vamos com o botão direito nessa parte de materiais do V-Ray e Apply Material to Selection. Pronto. Como confirmar se a gente realmente conseguiu colocar o material aqui? Vou fechar aqui o editor de materiais e fechar o grupo, pego o conta-gotas, coloco embaixo. Ó, aqui está a luminária acima. Significa que todo o material dele está a luminária acima. Então, nós vamos aqui embaixo, selecionei o material, vim no editor de materiais do V-Ray. Luminária baixa, seleciono ela, clico com o botão direito, Apply Material to Selection. Pronto. Então, automaticamente, o material vai ser aplicado na cena do SketchUp. Vamos fechar o grupo, vamos confirmar. Pega o conta-gotas, coloco aqui em cima, luminária acima. Pega o conta-gotas, bota aqui embaixo, luminária abaixo. Pronto. Nossa imagem já está configurada com a parte de cima, com o material emissivo e a parte de baixo, não. Vamos ver como é que está ficando. Pronto, gente, o resultado foi esse. Aí você me pergunta, pô, Inna, que resultado horrível foi esse que aconteceu? Calma, gente, nós vamos chegar aí no resultado que vai ficar bem legal. O que acontece? A intensidade do material emissivo está muito baixa e a cor dela está branca. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aqui selecionar luminária em cima com conta-gotas do material, vir na caixa de adição de materiais e no layer emissivo temos aqui um fator multiplier. vamos aumentar esse fator aí para... vamos botar aqui uns 20. A gente dá um preview aí observa que a luz já ficou bem clara. Agora a luz, o color dela está branco. Nós queremos que ela fique verde. Então, aqui no emissivo, apesar da cor dela no SketchUp, no material difuso, está verde, o que predomina é a cor do emissivo. A partir do momento que você cria esse layer no material. Então, vamos aqui apertar o quadrado do color e vamos selecionar a cor que a gente quer, que é o verde. Pronto. Vamos dar um preview. Nossa, deu preview aqui que continua branco. Bem, gente, esse preview, como eu falei, às vezes não é totalmente realística. Então, vamos dar uma olhada aqui na cena para ver como é que ele vai ficar. Olha, agora sim, está ficando uma coisa que a gente gosta mais. Só que eu estou achando que ele está muito claro aqui. Eu ainda diminuiria mais ainda esse valor aqui. Vamos botar aqui um 10. Vamos ver como é que vai ficar. Pronto, gente. Olha, o exatado está bem parecido com o que vocês estão vendo aqui na cena. Está vendo? Está bem legal. Aqui a gente consegue ver o Double Side atuando melhor porque está uma reflexãozinha aqui na parede onde a gente consegue ver a iluminação. No nosso modelo não consegue ver tanto porque não tem nada, mas ele está aqui funcionando, está bonito, está o resultado bacana. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na cena não aconteceu, mas se por acaso acontecer de ficar com a luz parecendo que tem uns pontilhadinhos na região, ela não parece que está muito boa, parece que a qualidade dela não está legal. O que eu recomendo vocês fazerem? Quando eu colocar aqui, quando isso acontece, significa que ou o material ou a luz está com a qualidade baixa. Então, você precisa aumentar a qualidade dos materiais ou da luz. Para aumentar a qualidade da luz, você vem aqui, seleciona Vray for SketchUp Edit Light e nessa parte daqui diz Subdives. Subdives pode relacionar ele com qualidade. Pode aumentar aqui esse valor. Aumenta ele para um valor de 20, 22, é suficiente. Por quê? Não aumente muito esse valor porque quanto maior ele, mais demorado vai ser o seu render. Então, quando você está sentindo que a qualidade da imagem não está tão legal, da iluminação não está ficando muito legal, pode aumentar esse valor aqui que o resultado vai ficar bem mais bacana. Certo? Pronto. Então, já aprendemos o retângulo light, a luz de uma forma geral, a luz em um pendente que é muito fácil, muito rápido, a luz em um abajur que a gente utiliza o double size e agora nós vamos aprender como colocar essa luz indireta no forro ou atrás de um espelho como é o caso dessa imagem desse lavabo onde a gente colocou a luz indireta atrás do espelho dando a sensação de LED ou então pelo forro que a gente também consegue esse efeito de luz indireta. Não tem mistério nenhum, gente. Com as coisas que vocês já aprenderam vocês conseguiriam fazer isso facilmente, mas vou aqui mostrar o passo a passo para vocês. Fiz aqui um forro bem simples, bem básico onde eu quero que tenha uma iluminação indireta nessa parte. Você pode fazer de duas formas. Ou você coloca seu retângulo light daqui até lá embaixo e aí você deixa ele visible mesmo, ou seja, visível. E aí vamos deixar aqui para mostrar o efeito vamos renderizar para ver como é que vai ficar. Tudo vai depender do efeito que você quer dar na cena. Eu particularmente gosto de colocar a luz onde vai ser a luz na realidade. Ou seja, na vida real quando você tiver que executar esse projeto onde vai ficar localizada essa luz? É onde eu gosto de deixar ela. Então, a gente já consegue perceber aqui esse efeito dessa luz indireta e aí só basta agora você regular a intensidade e colocar em todo o forro. Vou fazer isso aqui rapidinho para vocês e já volto. Bem, gente, já coloquei aqui a luz como eu mostrei para vocês naquele pedaço do forro. Vamos renderizar para ver como vai ficar o efeito dele. Bem, gente, vocês estão percebendo aí que foi um efeito bem legal, né? Que você consegue ver a iluminação indireta com a luz aí aparecendo. Então, ficou um efeito muito parecido com esse daqui que eu utilizei. Vocês estão vendo aí na imagem. Não tem mistério nenhum também. Muito fácil, muito rápido. Vocês também poderiam colocar a luz porque eu coloquei a luz aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Essa, o retângulo light. Mas vocês também poderiam colocar ela vocês inverteriam o lado dela aqui, né? Colocaria a face para cima e diminuiria aqui um pouquinho e deixaria elas aqui em cima. Aqui a luz, no caso, bateria aqui e refletiria na imagem. Então, seria um outro efeito e ia ficar muito parecido também e isso fica a critério de vocês. Aqui vai ser a mesmíssima coisa. Você simplesmente vai colocar, vou até pegar aqui, ó. Você vai pegar essa luz. Você observa que aqui o lado está cinza e eu quero que ela seja emitida para cima. Então, eu vou virar o lado do retângulo light. vou colocar onde eu quero que ela fique e vou editar o tamanho dela. Eu coloco aqui, edito todo o tamanho do retângulo light com um scale mesmo, a ferramenta scale do SketchUp. Então, aqui embaixo, eu vou mudar o lado dela, que eu quero que ela emita a luz para baixo e vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó, está saindo aqui um pouquinho. Como é que vai ficar aqui o efeito da luz do espelho. Então, gente, vocês estão vendo aí o resultado. Está muito parecido também com aqui do lavabo que eu tive e... e é isso. O retângulo light não tem mistério nenhum. vou dar aqui mais a última dica especial para vocês que eu já bati muito minha cabeça com isso e quando eu descobri foi uma verdadeira alegria que vamos botar aqui nesse painel que é a textura de espelho. Vou fazer aqui um espelho bem rápido. Create layer, reflection, tiro aqui o mapa, dá aqui um preview, pronto, aqui o espelho está feito. E aí vamos colocar aqui um retângulo light bem no meio da cena. Descer aqui 0,05 vou colocá-la aqui com invisible e vou ver aqui se ela reflete aqui no espelho. Vamos tentar ver aqui. o resultado não saiu que eu quero mostrar para vocês. Vou tentar aqui de novo fazer assim agora. Pronto, esse ângulo ficou excelente. Vocês podem observar que no efeito do espelho apesar do retângulo light está invisível está invisível na cena na hora que ele reflete no espelho ele aparece. como reverter essa situação? Vou aqui adicionar uma cena para deixar aqui já pronta. Você vê que aqui ele coloca ele está aqui como invisible e ele não aparece na cena mas no espelho ele aparece. O que a gente faz para reverter isso? Nessa opção Affected Reflections está vendo? A gente precisa desabilitar ela. Desabilitando ela ela não vai mais aparecer aqui no espelho. Vamos enderizar para ver. Tcharam! A partir daí vocês já conseguem perceber que aqui não aparece mais o retângulo light. Gente, quando eu descobri isso eu fiquei tão feliz porque eu ficava me desdobrando para conseguir colocar o espelho em um ângulo que não aparecesse o retângulo light. Agora dá para usar o retângulo light tranquilamente à vontade com bastante reflexo que não vai ter problema absolutamente nenhum. Bem, vocês aprenderam as principais ferramentas do retângulo light. Pode ter certeza que com isso daqui vocês vão conseguir fazer muitas coisas interessantes. Vai dar para poder configurar bem legal a cena de vocês. E eu só queria revisar com vocês aí os pontos importantes para que vocês não esqueçam quando forem configurar o retângulo light. Primeiro lugar o lado da luz. O retângulo light tem um lado branco padrão que você precisa ficar atento a isso caso a sua cena você coloque o lado errado. Pode dar aqueles bugs que eu mostrei para vocês. Segundo lugar quando emitir quando colocar o retângulo light na cena em cima de alguma face não esquecer de dar um afastamento mínimo de 5mm para não ficar também aquela imagem cinza aquela imagem estranha. Não se esqueça que o tamanho da luz influencia na intensidade dela ou seja quando você consegue colocar retângulos maiores você coloca intensidade menores 10, 20, 30 no máximo. Quando você coloca o tamanho do retângulo light bem pequenininho como utilizou no pendente e no abajur é interessante colocar valores bem altos na faixa de 500 600 dependendo do tamanho é possível colocar o retângulo light como invisible mas quando você tem a reflexão de um espelho de alguma imagem que reflita e você não quer que o retângulo light saia no reflexo basta desabilitar aquela opção de effect reflections pronto gente esses foram os principais pontos do retângulo light agora você pode se considerar avançado nessa ferramenta e bom proveito valeu gente tchau tchau